O que é isso? Se fez uma cozinha maior A gente tá na caminha ao redor Esquece, já tá fora, é bem melhor Coração, receitou De oito em oito horas, uma dose de amor Já tomei, funcionou Eu sou paciente, coração é meu doutor Coração, receitou De oito em oito horas, uma dose de amor Já tomei, funcionou Eu sou paciente, coração é meu doutor PS, hoje eu ganhei aula Não sinto mais a falta PS, hoje eu ganhei aula Não sinto mais a falta Eu não tô nem aí Hoje eu vou beber Só volto pra casa Quando o dia amanhecer Tchau Tchau